ai gordinho sofre pra subir a ladeira acelera o carro motorista olha a onça todo mundo pra casa e aqui ó na maioria os caminhoneiros bom os caminhoneiros estão aí no posto nas entregas nos lugares de entregar alguns das suas casas e outros não passaram o natal fora igual eu também passei o natal fora de casa esse ano, 2022 e muitos trocaram o natal e o ano novo mas graças a Deus acho que a gente tem que se animar é em que a gente pega e e ver a situação que muitas famílias passaram muitas situações passaram nesse 2022 mas tia, calma que eu tenho um plano seja bem vindo a um vídeo no canal a mais um vídeo no canal Clório Alcântara Motorista aí esse vídeo aí vai sendo aí um vídeo de de um mais um ano que se 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 inicia mais um ano que se é a partir da meia noite em 2023 que hoje no dia 31 né 31 do 12 de 2022 ainda e vocês vêem muita gente em tantos lugares passando descendo subindo e sem vocês aí do outro lado não tem vídeo não tem canal não tem nada né então quero agradecer a vocês com todo o meu meu amor e carinho que eu tenho pelas pessoas que assistem que curtem que está do outro lado aí da telinha que eu muitos eu nem conheço e muito obrigado por estar conosco nesse 2022 por estarem conosco desde o início do canal é um privilégio ter vocês conosco finalizamos aí a viagem fomos lá em Petrolina descarregamos graças a Deus voltamos fomos lá no Recife voltamos estamos aqui em Lusiânia é isso gente muito obrigado somos um sobrevivente é dessas situações que vivemos há poucos anos aí no no país no mundo pandemia muitas situações então acho que nós já temos muito a agradecer a esse ano de 2022 eu particularmente recebi muitas bênçãos nesse 2022 isso eu quero compartilhar com vocês coisas boas sabe tenho muito a agradecer a Deus pela saúde da minha mãe saúde do meu pai saúde toda da minha família que graças a Deus todo mundo em paz filhos né então isso pra nós é uma riqueza né a saúde acho que são coisas que você pode ser um milionário só você não pode comprar você tem que talvez é lá ter a saúde mas ninguém pode comprar saúde então temos muito que agradecer a Deus por isso por estarmos vivos bem é isso então valorize o pouco que você tem a família que você tem as pessoas que te amam valorize as valorize beleza gente um feliz 2023 que venha com muita saúde com muita esperança com muita coisa boa já calma que eu tenho um plano motorista que eu tenho Olha a força motorista! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Até o ano que vem! 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 Tchau! Tchau!